Agora vamos conversar com a Suzy que já tá aqui comigo tomando um café delicioso Vai minha querida Cláudia que mandou pra gente lá da Seasa Beijo Cláudia que tá inaugurando aí o novo galpão Lá do Galpão Morangos, né? E vou lá, viu Claudinha? Te amo amiga Ó, durante o mês de agosto a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Alerta pra conscientização sobre a importância dos cuidados preventivos com a saúde vascular Por que que a gente tá falando sobre cuidados preventivos? Porque é algo que você acha que é normal Ah, sei que não, tô andando nas pernas, não sei o que E não é assim, viu gente? Trombose venosa profunda pode ser algo que esteja acontecendo que você nem sabe Doença arterial obstruída periférica Um acidente vascular cerebral Estefone é mentira É, entre outras doenças, entre outras coisas que Suzy vai falar aqui pra gente hoje Vai trazer essas informações aí Não é medo que a gente tá querendo trazer pra vocês não Mas a prevenção, né Suzy, é algo que tira a gente de tanta dor de cabeça É tão melhor você se cuidar, se prevenir, se amar do que tá lá com aquele problemão Porque, ah não vou não, tô sem tempo de ir pro médico Ah não, isso aqui é uma besteira E não é né, bom dia minha amiga Muito obrigada por você estar aqui hoje junto com a gente mais uma vez, né Trazendo uma informação tão importante É tão importante que é um alerta e tem a conscientização, né Porque realmente os números aumentaram, Suzy, é isso? Bom dia, Stefânia Bom dia a todo mundo, por bom demais Um prazer estar aqui de novo E em especial nesse mês de agosto O que que o agosto, ele é o agosto azul e vermelho Aham É o momento onde a gente como sociedade de angiologia e cirurgia vascular Para pra fazer os alertas Parece que não tem o que se prevenir, mas tem Quando a gente fala do pescoço, existe uma artéria que chama carótidas Que é envolvido com o acidente vascular cerebral, AVC, o derrame conhecido Então, 20% desses derrames, Stefânia, são por conta de placas nesses vasos Caramba! Que são as carótidas E que pode ser evitado e prevenido com o exame de ultrassom Para avaliar como que está esse envelhecimento E ele ainda é uma janela do envelhecimento dos outros vasos Tô passada Quando a gente vai descendo, a gente encontra um vaso bem grandão Que chama aorta, que é o que conecta o coração com as pernas E ele tem uma doença que é muito temida o nome Que chama a neurisma A neurisma nada mais é do que uma dilatação O vaso perde a força, vai dilatando, dilatando como uma bexiga E pode romper E esses eventos são catastróficos E aí as pessoas dizem Ah, ela teve o neurisma, mas como? Foi do nada Do nada Ela nunca tinha sentido nada, nunca teve nada Porque não fez exames preventivos Isso, e é uma doença daquelas que são silenciosas Que quando acontece o evento, ele já é catastrófico E poderia ter sido evitado com medidas Que é um ultrassom, que é inócuo, não faz mal E previne essa catástrofe Vocês estão vendo aí, né gente? A importância de realmente fazer esses exames preventivos Aí o pessoal pergunta Tia Fili, mas o que são essas doenças vasculares? São inúmeras, né? São As cores já são para tentar dar uma alusão Existe no sistema arterial Que é o vaso que leva sangue Do coração para o órgão alvo E tem a doença das veias Que é a que traz de volta Ainda existe um terceiro canudinho Que não é tão falado Que é o linfático Que as meninas, às vezes, fazem drenagem linfática Para melhorar Eu amo É, e é bom mesmo É bom, né? Então são esses três principais canudos Que a gente fala E que são importantes A gente estava falando do território arterial Que se finalizam nas pernas Onde é muito comum as doenças de entupimento Obstrução E o pé diabético Que também está nesse mesmo território Nossa, a gente até falou aqui Sobre o pé diabético Fizemos uma reportagem Vimos como tem pessoas Que sofrem com essa questão do pé diabético Mas por que que chega a esse ponto, Suzy? O pé diabético Ele é uma A gente fala que não é o pé de um diabético É o pé diabético como uma doença Durante o processo de hiperglicemia Que é próprio da doença Vai acontecendo destruição Tanto do nervo Que tem os nervos autonômicos Que os sensitivos Sabe aquela pessoa que vai caminhando E perde o chinelo Não percebe E não sente Não sente Quando está caminhando Machuca o pé E não percebe Quando veja tal machucado Às vezes os pacientes chegam Não, mas eu não vi Feridas grandes Viu, Stefano? Acho que não viu Não sentiu Porque a dor Ela é um mecanismo de defesa da gente É E aí quando vê Uma porta de entrada De infecção De tanta coisa Que poderia ser prevenido Com um bom exame físico E atenção multidisciplinar Para que aquele pé Não chegue nessa situação Então assim Realmente Quando a gente chega Hoje no Brasil É a maior causa de amputações E é uma coisa tão grande Nossa Perda de órgão Mutilante Que pode ser prevenido sim Com o exame E sempre com o cuidado do diabetes Sempre com o cuidado Quem tem diabetes Já tem que ter um cuidado redobrado Tem O diabetes a gente fala Que é uma doença benigna Mas que tem que ser muito bem acompanhada Porque ela não tem cura Então vai ter que ter aquela disciplina Aquele cuidado E atenção dedicada Para que possa ter longevidade Bom Suza Agora vamos falar aqui Para o pessoal de casa Alguns sintomas indicativos Assim De alerta Nossa A gente está vendo uma foto aí Volta lá essa foto Essa foto Da perna Bem inchadona Vai já chegar aí É Alerta Para a pessoa De um possível problema vascular E que não pode ignorar De maneira alguma Esses riscos Os riscos aí Isso A gente estava Olhando aqui nas fotos Olha essa daí Que eu estava vendo Esse é um linfedema Misturado com um lipedema Eita Por causa de nome diferente É Esse é principalmente secundário A aquela doença Que a gente falava Como elefantíase Essa doença do linfático Que é aquele terceiro canudinho Então O que é mais comum A causa mais comum Infecção de repetição Esse é um paciente Que no caso aqui Você vê que é um pé Mais gordinho E pode ter doença Tanto dentro dos dedos Como na unha Uma porta de entrada Se abre E a infecção sobe Quando a gente tem A herisipelo A celulite 20% dos vasos Linfáticos São destruídos Então fica a sequela Da doença linfática E ainda mais grave Pode se repetir Então é o momento De sempre Todo mundo que está em casa Que tem paciente mais velho Que tem a imunidade Já mais comprometida Sempre olhar dentro Dos dedinhos Para ver se não tem nada E olhar o aspecto da unha Isso já são dois alertas Bem importantes Que vale tanto Para evitar infecções Como a herisipelo e celulite Como para o pé diabético também É muita informação Nossa E a gente fica achando Assim que é algo Assim Ah isso daí Gente Gente É muito sério É muito sério É muito sério Hoje em dia A gente deixa as coisas Passar assim Principalmente relacionado A saúde São poucas pessoas Que fazem esse check-up Exame de rotina Assim Com frequência Não Assim Eu acho que Eu acho que é o cuidado Ele vai o cuidado Desde Da saúde do sono Da saúde Como atividade física A gente entende Eu falo que a gente Paga a conta Da velhice Na juventude Quem quiser parcelar Para poder chegar mais longe Vai ter sucesso Quem ficar Com esse descompromisso Do autocuidado Acaba tendo que Apagar incêndio E aí não é tão legal Uma outra imagem Que apareceu Que é muito bem Meninos novamente Qual é Suze? É sobre a trombose Que também é uma outra coisa A gente já tinha até pergunta aqui De telespectador Vamos lá Mas vai passando aí Pode dividir a tela Meninos Que é melhor Para a gente conversar Junto com a nossa Doutora É O que a gente Estava Esse é um pezinho Onde a gente já vê Que tem alterações de veias Que agora A gente foi Descendo Agora vamos voltando Mas fica tão fininho Assim Por que? Infecção Deixa essa pele Mais fininha Traslúcida Por que? Porque incha E aí ela fica realmente Com essa Turgidez Mas o que é importante Falar Que uma pele assim Ela é muito mais frágil Então sapato Às vezes até mesmo Na higiene básica Pode abrir essa porta De entrada E o nosso órgão O maior De maior proteção É a pele É a pele Pele que não está bem cuidada Ainda mais nessa parte do ano Onde a gente realmente Já está com um clima É muito seco Tem que lembrar A gente tem que hidratar a pele Olha aí Tanto das pernas Como dos braços Porque as doenças de pele Vêm por conta disso Hidratação Hidratação Vai lá Passa a foto aí Gente Pode passar mais umas fotinhos Aí pra gente ver Passa Pra gente mostrar a respeito Da trombose Pronto Essa Essa que é Volta meninos É o da trombose Aquela Esse da trombose Foi pergunta que teve aqui De telespectadora Ela disse que a filha dela É jovem E teve trombose E aí já vem a pergunta Tem idade Pra essa questão De trombose Suzy? Não tem idade O que é a trombose? Como está mostrando ali Na imagem É quando o sangue Em vez de manter o fluxo Ele vai ter algum momento De estase E a gente vai ficar parado E aí aquela casca de ferida Que a gente tem por fora Acontece dentro do vaso Então tem um trombo Formado dentro do vaso Entupindo ele E impedindo que ele continue O local mais comum Isso aconteceu É nas pernas Quais que são os sintomas De alerta? Inchaço Principalmente quando Uma perna está diferente Da outra Que é um enteema assimétrico Associado com dor Isso pode acontecer Por vários fatores Sim, vamos lá Vamos lá Importante Olha aí, gente Fatores que podem causar Trombose É um dos mais comuns Suzy? A questão da do trombose? É muito comum É muito comum, né? Isso Ó, fatores que podem causar Trombose Você pode estar sentindo Dores aí E você não imagina Que pode ser Trombose As causas menos comuns São as que as pessoas Têm mais medo Que é a familiar Que é a alteração Da coagulação Da família Então esse paciente jovem A gente vai ter que sempre Duvidar Perguntar se não existe Alguma trombofilia Ou alguns fatores Associados A forma Da família Exato, a família Entendi Então é importantíssimo Que seriam as trombofilias Em geral A segunda causa É toda e qualquer Situação Onde deixa o vaso Com fluxo diminuído Cirurgia Paciente passou muito tempo Operando Pode ser fator de risco Estou viajando Voo longo Mais de duas horas Fator de risco Mas isso se já tiver na família Não São fatores independentes Eu tipo Não tenho nada E pode Só Pode Ih galera Tá vendo aí Pode acontecer Por esse mecanismo de escase Isso não é pra causar Pânico Nem medo Geralmente Eles tem que ter Fatores associados Uma mulher jovem Como você Só ficar mais parado Com o voo Pode acontecer Poder pode Mas é menos comum Agora se associa Com o anticoncepcional Ou com algum trauma local Ou alguma alteração Que já vem de base Do jeito que o sangue Sobe e volta Pode ser sim Um fator de alerta Pra pessoa Falar Opa Eu tomo anticoncepcional Vou voar durante muitas horas E já tem um vaso dilatado Deixa eu procurar Assistência Antes da viagem Vale a pena Antes da viagem E o que fazer Suzy Primeira coisa Quando acontecem Desses sintomas Que a gente falou É procurar Assistência médica Por que Stefania? Além da lesão E desses sintomas Que são muito importantes O que a gente tem medo É de embolia O que é embolia? O que é embolia? A gente sempre fala Ah embolia Ele teve embolia pulmonar Isso O que é o êmbolo? O êmbolo é quando Esse trombo que foi formado Na perna Ou em outro vaso Ele se desloca Pelo fluxo E vai entupir Outro órgão No caso Da embolia pulmonar Ou pulmão Então eu pego Um trombo que está Na perna E ele vai repercutir No pulmão Diminuindo a troca E oxigenação É Tá vendo, Mara? É por isso que eu falo Que sempre quando Os nossos convidados Vêm aqui Eles vêm com informações Que servem Pra gente ligar Aquela chavinha Que tem aqui Junto da gente E realmente Buscar o cuidado Essa é a importância Da gente estar aqui A gente não está aqui Pra trazer medo E nem pra fazer Uma consulta Que é o que eu sempre digo O pessoal fica aqui Enchendo de perguntas Mas não é consulta, gente São informações necessárias Pra você ter Uma melhor qualidade de vida E se precaver, né? E o que é interessante Da trombose especificamente Antigamente O tratamento Pra trombose Depois que ela aconteceu Era um tratamento Muito difícil Precisava de medicação injetável Precisava até de internação Hoje A gente Precisava de internação A grande maioria Hoje A exceção É ficar internado Por quê? Porque existe um avanço Muito grande Na verdade Na indústria farmácia Acho que foi o maior avanço Dos últimos anos Que é a possibilidade De você fazer Tanto prevenção Como tratamento A partir de drogas orais Então Com o comprimido Você vai tratar E melhorar A drenagem Daquela A partir de drogas orais